E fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês um vídeo super da hora, então eu já queria pedir pra vocês já deixarem o like, se inscreverem aqui no canal se vocês não forem inscritos e marcar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal e aproveitem de seguir na minha descrição, se achar tudo aí na tela e tá na descrição que é muito importante vocês seguirem lá, fechou? Que eu vou tá muito feliz, tá? Bom, antes de tudo eu tô com essa skin aqui de caçado de Pokémon porque tá rolando uma série aqui no canal de Pokémon com diversos participantes, é a Pokémon Evolútil, então se você não assistiu, assiste aí, tá saindo episódios todos os dias, ou seja, tá saindo todos os dias dois vídeos aqui no canal, então fiquem ligados aí que sempre tem dois vídeos pra vocês, fechou? Então é isso, galera, o que vai acontecer nesse vídeo de hoje? Dessa vez a gente vai se transformar no Lucas Neto, sim, o irmão do Felipe Neto, já fez um vídeo aqui de como vocês se transformarem no Felipe Neto e vocês curtiram bastante, então eu tô trazendo aqui do Lucas Neto, comentem também com pessoas que vocês querem que eu transforme aqui na próxima, que eu mostro aqui nos próximos vídeos, fechou? Que isso é muito importante aqui pro canal, então comenta sempre aí, e todo mundo comenta aí, hashtag foca, já que, né, Lucas Neto, foca, então todo mundo coloca hashtag foca aí, que eu vou mandar só pra vocês nos comentários, fechou? Então vamos lá, como sempre a gente vai necessitar pegar alguns itens, mas encontrar também um local aqui, bom pra gente fazer o nosso bagulho, né, gente? Nossa, meu maricleta não é extravada, gente, que eu não tô entendendo, mas beleza, deixa eu só ver, é, é, tá, tá tudo certo como, como era pra tá, né, mas antes, beleza, vamos pegar aqui alguns blocos pra gente fazer meio que nosso totem pra gente se transformar nele, né, gente? Então, tem uns blocos que eu gosto de sempre tá usando, que é esse daqui, aqui, Lucas Neto, ele é, vamos relacionar aquela banheira de Nutella, então vamos pegar branco, preto, vamos pegar isso aqui também, vamos pegar marrom, vamos pegar o marronzinho aqui, hã, pra relacionar chocolate, tá, eu vou colocar essa angela aqui, hã, tem alguma coisa de chocolate aqui, chocolate, choco, Não, não, não tem nada de chocolate aqui pra, pra, pra gente simbolizar, né, gente? Mas, beleza, vamos fazer o que? Já vamos fazer meio que um, um bolo aqui, um bagulho meio que de Nutella e tal, vamos fazer assim, ó, aqui, aí, deixa eu crescer mais um, não, pera, não é com esse, né, jamanta, tá, deixa eu colocar isso aí aqui mais um pouquinho, beleza, vamos fazer meio que um pó de Nutella, gente, aqui, pra gente se transformar nele, né, galera? Então, vamos, vamos lá, deveria ser maior um pouquinho, mais um aqui, pra ficar certinho, tudo perfeito, tudo legalzinho, né, beleza, vamos botar mais um aqui, vamos que vamos, e a Nutella é vermelho, não é amarelo, né, jamanta, deveria ter pegado amarelo, o vermelho, tá, vamos pegar aqui, e vamos mudar, mudar aqui, e GG, né, galera? Vamos colocar aqui, beleza, e agora a gente vai colocar aqui branco, 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 bloco branco aqui, e vamos colocar algumas partes vermelhas aqui, ó, sim, aqui também, aqui, e agora a gente preenche isso aqui com branco também, tá, beleza, e coloca aqui também, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. E aí, ó, aqui, ó, aqui, ó, louco, tá, tá ficando legal, gente, isso aqui, beleza, agora a gente vai colocar mais uma parte preta, marrom aqui, em cima, nossa, tá, parece pior que tá parecendo um pó de Nutella mesmo, sei lá, não dá pra lembrar assim, um pó de Nutella, tá, tá legal, gente, beleza, vamos colocar mais um aqui, boa, eita, boa, GG, vamos colocar aqui pra fechar, vamos botar aqui branco, vamos colocar um vermelho aqui, né, pra, sei lá, dar uma corzinha legal, e botar um branco aqui também, né, boa, tá, ó, louco, tá pra mim, ó, que tá parecendo um pó de Nutella, gente, tá, aquele pequenininho, tá ligado, mas beleza, vamos colocar aqui, vamos fechar isso aqui, e agora o que é que a gente vai fazer? Eu queria bloco dessa cor aqui, mas vai, é, vamos colocar aqui ao redor, não era o redor, não é dessa parte, né, o filho, é uma tampa que a gente tem que fazer aqui, então, vamos colocar aqui, e vamos, vamos crescer um pouco pra cá, mais um pouco pro lado aí, que boa, mano, tá ficando muito, muito, parecendo um pó de Nutellazinho mesmo, tô gostando disso aqui, gente, tô gostando, e tomara que funciona, né, gente, pra gente conseguir se transformar aqui, ou a gente virar no Lucas Neto, e, mano, comenta muito aí, com as pessoas que vocês querem nos próximos vídeos, tá, Lucas Neto, já foi, Felipe, né, já foi, sei lá, resíndio de Yves, tá, viu, gente, a gente fazer um pote de amoeba aqui, mano, ia ser muito da hora mesmo, então, vamos colocar aqui, ó, ao redor, mais um aqui também, beleza, vamos colocar aqui, boa, deixa eu ver, deixa eu ver como é que tá ficando isso aqui, tá, vamos, 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 sei lá, deixa eu ver se aquelas escadas de quartzo fica da hora nisso aqui, gente, só, só vamos ver aqui, deixa eu ver se vai ficar legal, é, é, fica mais ou menos, tá, Vou, vou, vou colocar aqui, ó, pera, 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 eita, meu moço tá meio ruim, gente, então ele tá bugando às vezes, até, e o bloco não tá vindo agora pra mim, não, beleza, aqui, boa, vamos colocar aqui, e, beleza, agora aqui, 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 aí, filho, quebra, boa, boa, vamos fazer, sei lá, uma borda, né, aqui, Pra ficar pra cima aí com mais ou menos com uma tampa, né, então, beleza, vamos lá, aqui, boa, e, galera, não esquece de deixar o like no vídeo, galera, porque muita gente esquece de deixar o like, então, todo mundo deixando o like aí nesse vídeo, que é importante pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal, fechou? Então, se você já curtiu o vídeo, já deixa o like aí, que eu, que eu não vou ficar muito feliz sem deixar o like, tá, beleza, tá, tá bom isso aqui, gente, ó, nossa, tá muito, muito estranho em cima, né, mas beleza, tá, beleza, vamos, vamos, sei lá, vamos subir só isso aqui um pouquinho, E a gente já acaba, né, também, vamos colocar aqui, bora, coloca mais um aqui, outra linhazinha aqui, beleza, aqui, 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 nossa, esse bloco branco é muito bonito, né, tipo, é uma cor branca, certinho, tipo, Minecraft tem aqueles blocos novos agora de, de, E, não lembro de qual material aí, que é uma cor também assim, então, foi uma ideia legal de ser colocada, então, é algo que, tipo, eu acho que os modos influenciam, às vezes, no Minecraft, porque, o Minecraft, conforme as atualizações, eles colocam algumas coisas que tinham em mod, já, tipo, animais novos no Minecraft, que já tinham em mod, Zuma Creators, por exemplo, então, o Minecraft já vai colocando isso, tá, deixa eu colocar esse escadadinho aqui pra gente subir, e, GG, galera, essa parte tá pronta, Tá, então, já vamos colocar aqui também uma porta, né, uma porta normal aqui pra gente só deixar prontinho, beleza, vamos colocar aqui uma porta, e, ó, tá, tá pronto, tá pronto o nosso bagulho pra gente se transformar no Lucas Neto, aqui, mano, agora é só a gente fazer o quê? A gente vai pegar redstone, tá, galera, vamos pegar redstone, alavanca também, deixa eu pegar aqui a redstone, e pronto, né, vamos entrar aqui, e aqui a gente vai colocar aqui duas alavancas, beleza, e aqui, redstone, Eita, porta fechou só, gente, tá, ó, aqui, ativou, beleza, ativou, só que agora a gente tem que colocar outra alavanca aqui, GG, e, bom, basicamente, é isso, tá pronto o nosso parada pra gente se transformar, então, vocês estão prontos pra gente se transformar aqui, então, todo mundo tá pronto, seu buguei aqui, né, se você tá pronto, deixa seu like aí, se você não deixou ainda, comenta, hashtag, foca aí nos comentários, e vamos lá, 3, 2, 1, e vamos ativar aqui as alavancas, Essa, essa daqui, essa daqui, e, vamos lá, 3, 2, 1, e vai! Boa, galera, se transformamos no Lucas Neto, aqui, ó, mano, ficamos idênticos, galera, ficou muito da hora, o cabelo dele aqui, o bonezinho e tal, que ele sempre usa, mano, ficou muito igual, galera, ficou muito igual mesmo, tá, então, eita, eu buguei aqui, boa, então, galera, basicamente, foi isso, mano, se transformamos aqui, ó, Lucas Neto em Nutella, algo incomparável, né, Mas ficou, ficou muito da hora, eu curti, mano, se transformamos certinho aqui, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano, se curtiram, deixa seu like, confere o outro vídeo, vai sair do canal aí, ou já saiu, não sei, a sequência aqui vai sair, que é da nossa série de Pokémon Evolution, confere lá, se você curte Pokémon, então, se você não curte, só confere lá, mano, vai que você curte também, né, então, é isso, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, valeu, falou e fui!